O que acontece quando desejamos mal a alguém? Existe essa energia negativa, a energia sai da gente, vai em direção aos outros? Esse tipo de vibração, mal-olhado, o que você quiser passar, vai? Ou sensação, inveja? Porque existe sensação, existe uma pessoa que deseja mal, né? Existe aquele que passa assim, que não é o mal diretamente, mas deixa de ser o mal. A gente sabe que é um costume da população brasileira, justamente as pessoas de maior idade usarem, causarem, criarem a ideia de mal-sofrimento, de sofrimento, a mal-olhado, a energia de inveja e a energia de, às vezes, disposição. Será que existe mesmo? Sim. O magnetismo de nós em relação aos outros é uma imensa vibração. A gente não percebe a nossa força, velho. Uma imensa vibração mental, que foi causando um tipo de magnetismo impressionante, que é emitido por alguém ou por nós mesmos, dominado por sentimentos inferiores. Porém, como eu falei, com uma inveja, com outras sensações. E sai da gente e vai em direção a alguém. Nós temos um poder incrível de prejudicar. Aliás, nós somos muito mais capazes, infelizmente ainda, ainda porque estamos em evolução, de prejudicar do que ajudar. Mas também somos capazes de ajudar. Mas nós estamos falando hoje de enlascação, desgrameira alheia, né? Tem outros tipos de brigas, as brigas rápidas, ou o desejo rápido para alguém que você não conhece. Como, por exemplo, uma briga de trânsito, uma sensação na hora que você vai, uma vibração ruim na hora que você não consegue uma determinada vaga pela pessoa que você estava ali entrevistado, por exemplo. O desentendimento com alguém, uma filha de banco em algum lugar parecido. Ou até pessoas mais próximas, né? Afim, sentimentos de insegurança que nos é dado por motivos diversos. Eu sabia que mesmo, às vezes, você não percebe. A vibração está perto da gente a todo momento. Às vezes nós direcionamos para fora, às vezes ficam somente com a gente. Mas isso não quer dizer que não faça mal para a gente, seja lá qual for, tá? Sentimento de inveja, sentimento de ódio, entre outros. O tempo inteiro ficar pensando em alguém e a gente não percebe, é incontrolável. Tem gente que é obsessor da outra, ela até não quer fazer mal, mas é obsessor. Desejos. Ficar sentindo coisas pelos outros por aí, isso é um processo obsessivo. Você está criando um tipo de magnetismo e direcionando a pessoa. Existe uma proporção que a gente não sabe dizer qual é exatamente, que é assim. Quanto mais você conhece a pessoa, mais forte a vibração atinge ela. Então, por exemplo, não quer dizer que não vá atingir. Você não conhece ninguém, minimamente a energia ou atingir. Não atingir alguém não quer dizer que não está atingindo você diretamente, que é a sua própria vibração. A gente, quando está em uma determinada vibração, você modifica a frequência ou a parte dimensional que você vai ficar acessível. E com esse espírito, daquela frequência, acessam você também pelo nível de pensamento que você se coloca. Então, o principal prejudicado, obviamente, somos nós mesmos. Mas nós temos capacidade de prejudicar os outros, sim. É muito forte e causa karma. Um karma passivo, mas sutil. Porque a gente não tem noção do que está fazendo. Uma pessoa, quando está com ódio, ela não tem ideia de que... Ela até quer fazer mal. Ou, pensando em alguém, sei lá, ela não tem ideia que aquilo pode fazer um mal para ela ou ter um karma para ela. Ela acha que o ato de... Só o ato de fazer mal, por exemplo. Eu preciso fazer mal àquela pessoa. Preciso, sei lá, dar uma resposta, ou xingar, ou brigar, ou qualquer coisa. Ela acha que só atitude gera karma. Ou, às vezes, ela nem acha, nem sabe, né? Mesmo no mundo, ela não sabe. Mas aquela atitude passiva gera... Tanto é que o karma, ele já acontece imediatamente a você vibrar em uma frequência mais baixa. Imediato. Você já vai para a frequência de um espírito mais baixo. Você já sofre as consequências daquele lugar. Você começa a se sentir mal. Já a karma, o que que é? Uma reação, né? Karma é uma capacidade de, através de uma ação, você tem uma reação. Então, você já tem uma reação de alteração. E eu vou estar com vibrar nesses lugares, velho, se vocês soubessem o que que esses espíritos sentem ali. Qual é a sensação de vazio de... Eu nunca tentaria entrar num lugar desse. Tenho que contar que nesses lugares, às vezes, é quando nós, espiritualistas, isso quem fala é Miramês. Vou até pegar aqui o livrozinho aqui. Na entrada do livro, ele fala assim que nós, a nós espiritualistas, não é dado mais... Eu vou até botar o luxo de abaixar a frequência. Vou botar um trecho pequenininho, tá? Bem pequenininho. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês aqui. Para mim, dos mentores que eu mais admiro, pelo fato... Não sei porquê. Eu tenho ligação com alguns espíritos que eu também não sei dizer porquê. O Miramês tem uma ligação anormal com ele. O aluno do bem já purificou sua mente de maneira que não é dada a pensamentos negativos. Por ser conhecedor dos desastres que as ideias pesadas lhe causam. Quer dizer, a frequência que ele vibra. No macro e no micro-universo. Quer dizer, até nas suas células. Que se interligam e que registram todos os seus sentimentos. Devolvendo, na repercussão do karma, para o seu uso que neles foi escrito no lápis da vida. Quer dizer, por aqui você tira. Que a gente... Eu estou falando de questões, mas nós é muito importante já começar falando. E não nos temos como espiritualistas, como pessoas que fazemos o bem. O ato de vibrar negativo para a gente é muito pesado. Porque nós somos totalmente perseguidos por espíritos. Que vão aproveitar a hora que você baixa. Então, assim, não se cobre tanto. Ao mesmo tempo, não brinque em serviço. Porque a galera vai aproveitar quando você cai. Para fazer o que é esse processo aí, tá? Inclusive, uma das coisas que acontecem no micro. São as células. Que até a aura das células são afetadas. Por isso que nós ficamos mais facilmente doentes em baixa sintonia. Nós sofremos, às vezes, repercussões. Até mudança de temperatura na frequência. Significa que a gente tem que tomar cuidado. Porque nos colocar nesses conflitos, nas lamentações e brigas. Cultivar sentimentos inferiores. Abrindo campo energético para essas influências pesadas. Nesse momento que os espíritos obsessores, assediadores de baixo nível, de baixa consciência. Você recebe espaço para predicar a jornada evolutiva da gente e das pessoas. E colocar ideias e plantar vazios ou coisas que... Cara, você já percebeu o poder de um espírito plantando coisa na sua mente? Não tem noção não, velho. É um tema único isso, tá? Poder que tem um espírito de mudar nossos pensamentos. Você nem sabe o que é você que está pensando, velho. Só para mudar a frequência. Você pensa que é você, Manoel. Ele diz que você tem certeza que alguma coisa ruim vai acontecer com você. O que está acontecendo. Ou que alguém vai morrer, ou que você está sendo traído, ou não sei o quê. Que o desanimar vai... Tudo some de seu sofrimento. É muito forte. Nós somos seres extremamente magnéticos. Então, assim, eu estou falando de um assunto já começando dizendo que não vale a pena. Mas nós precisamos falar das consequências, né? É muito forte. Eles influenciam, inclusive, nessas baixas. É quando a mudança dos vícios. Você está indo bem, está indo bem, está indo bem. Do nada dá uma baixinha. É aí que você começa a ouvir. E aí começa a aumentar. Vai baixando, vai densificando. E acentuam as sensações emocionais. Ou os momentos de raiva. E aí vai incentivando as atitudes ruins. Quando você vê... E outra coisa. Você está fazendo isso. Com o ir entrando na frequência, você começa a ouvir as frequências. As frequências, por exemplo, de pessoas que pensam em suicídio, é a mesma coisa, velho. Apesar de não ser uma pessoa que queira fazer mal para ninguém, está se implodindo ou se explodindo. Não sei o que a gente pode falar assim. Ela começa a entrar na frequência de muitos espíritos que vibram assim. Começam a botar coisa na cabeça dela. Vai lá, velho. É isso aí. Ou diminui você, não é nada mesmo. Começa a falar. Você aí. Tudo que você está sentindo, baixa autoestima, eles elevam. Você começa a ficar assim. Porra, velho. Começa a dar medo de tudo. Desespero. Desânimo. Então, tem que se ligar. A baixa frequência não nos é dado, palavras de Miramês, mas o luxo da baixa frequência, o iniciado, aquele que se inicia na espiritualidade, na melhora da sua personalidade, tá?